Se você que quer crescer o teu canal, eu te apresento a YouTube e Marketing. Consiga mais visibilidade e reconhecimento. Público 100% real obtido a KPSP publicidade. Serviço alinhado com as políticas de reclise com YouTube. Aumente seus kits e o engaçamento dos seus filhos rapidamente. Acelerar seu crescimento e se testar entre os criadores de conteúdo. Ideal para quem está começando a despertar os primeiros passos rumo ao sucesso. Aqui é esse, além do YouTube, tem Instagram, TikTok, Facebook e Facebook. Links na descrição. E aí galera, rapera, esse aqui é o Felipe, com mais um feed de HC. Bom, eu ia, esse HC não, que burro que eu sou Kits PPP. Ai, que burro, dá zero pra ele. Eu ia gravar a HC, mas a capi pertence com a fantasia. Aí eu pensei, vamos com o kit PPP mesmo. Vou ver se eu pego algumas, algumas quilos. Vou ver se eu pego algumas, algumas quilos. e aí E aí E aí E morreu. Faleceu. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E morreu. E morreu. Tchau. 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 E morreu. E morreu. Tchau. E morreu. 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 O que é isso? 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 O que é isso?